E aí Aqui ó, todo mundo tem que pegar o time do Tyre aqui ó Pegou, 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 pegou Desengage e o Tyre, é agora o Tyre ó Ba, ó o Tyre lá na 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 O Dinkedo brinca também Na Kaiça, ó o Tyre lá na Kaiça ó Acabou Ô vai ser push beat isso aí Push beat, GG, 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 GG Mano ainda bem que o Tyre começou a jogar na Sheffights tá? Caralho, sogrinha, sogrinha O time todo né, porque eles estavam lutando Errado mano, aquela primeira fight lá do Arauto Foi moral de errada porra Vocês não tão achando que O pessoal da Rindga Trollou ou não, intou propositalmente Agora, porque se vocês perceberem A Minion Wave do mid Deu um intentional feeding, a Minion Wave Do mid tava dentro da base deles E eles estavam na T1 Do mid fightando Por que que eles não fightaram dentro da base Ou se fightaram Se fossem fightar Eles puxavam a Minion Wave e etc Ô na GG não Não acabou não Meu amigo Eu acho que eles só ficaram impacientes Seu Minion Wave, bota fé Então Eu era muito assim também Era muito ruim Terminando de qualquer forma O Galio, ele deu o Shurelia Deu o W, não fez nada É, parecia pelo role né É, parecia uma coisa assim Troll Tp, 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 tp Ai, ele não mata não Ele não mata não, ele não tem dano Ele não tem dano O Dudão tem Life Shield O Yuri que morre ali Não, mas eu concordo com o Minerva mano Eu acho que os cara entou mesmo velho Entou, entendi Isso, o cara é impacientes né Impacientes Eu não tenho certeza Eu acho que tipo Eu acho que tipo Acho que a gente já passou por isso Minerva Não na última pena Tipo Sabe o que você tá meio assim Você tá falando Ah mano Ah, vamos aí velho O que você quer fazer Ah, vamos pro Baron lá Tá ligado Tipo, ah, vamos pro Baron lá Ah, mas como Ah, foda-se, vamos pro Baron Tipo, sabe Sem setup nenhum Sem conversar nada Sem planejar nada É só tipo Ah, vamos aí velho